Deputado, um dos temas que chamou muito a atenção e causou repercussão na semana passada quando veio o relatório foi a questão das carnes terem ficado de fora, da cesta básica, porque era um tema que vinha há alguns dias já o próprio presidente Lula defendendo a inclusão ali do frango, outras alas da política defendendo a inclusão dessa ou daquela carne, mas acabou que o texto veio sem nenhuma carne inclusa na cesta básica isenta. Tem a redução, é importante deixar isso claro, tem a redução de 60%, mas não a isenção completa, não está nos itens da cesta básica. Isso causou uma irritação na bancada ruralista que reagiu naquele mesmo dia da divulgação do relatório. Como que o senhor analisa esse cenário? E se o senhor acha que esse debate vai se arrastar até o plenário de fato, quando vai ser votado o projeto? Olha, Gravel, sem sombra de dúvida, esse é um dos pontos que trouxe a maior polêmica dentro da reforma hoje. Eu defendo, como nós todos do grupo defendemos, uma cesta básica ampla, uma cesta básica que traga segurança alimentar para todos os brasileiros, para todas as famílias brasileiras. Mas nós sabemos também que isso tem um impacto na líquida. Então, o que nós definimos no grupo? O que não for consenso do grupo, ele ficaria para o colégio de líderes decidir. E dentro do colégio de líderes, nós vamos ouvir todas as bancadas. A frente do empreendedorismo defende a inclusão. A frente do comércio e serviço defende a inclusão. A frente da agricultura, como você já colocou, também defende a inclusão. Então, agora, é uma discussão, como eu falei. Hoje, qualquer alteração de produto que tenha um benefício do alíquota maior, ou que esteja em isenção na cesta básica, reflete na alíquota do todo. E nós, do Grupo, resolvemos fazer com que essa decisão não fosse apenas do grupo, mas sim do colégio de líderes, onde nós achamos que cabe essa decisão. E vamos acompanhar isso com muitos dados. Buscamos fazer o nosso dever de casa, que foi melhorar o texto e deixar espaço para que possa ser incluído isso. Mas não é a decisão só do Grupo dos Sete. É do colégio de líderes e, principalmente, do plenário da casa.